E uma notícia triste para fechar a semana, um ato de covardia contra a mulher em nosso município, espectador. Tudo aconteceu entre irmãos, para piorar a situação, para você ver que ponto está chegando as relações de família em nossos tempos. Tudo começou da seguinte maneira, a jovem teria ficado chateada porque seu irmão teria pego o celular dela sem permissão e ela foi lá tomar satisfação. Isso acontece em qualquer família, espectador. Tenho certeza que nas coisas também já aconteceu. O celular é uma coisa muito querida, muito particular e a gente não gosta que mexa. Só que essa chamada de atenção dela foi o suficiente para o rapaz ficar irado, partir para cima da mulher, começar a socá-la, chutá-la, quer dizer, chegou a esse ponto de agressividade. E o pior, para você ver como que é a situação, isso tudo ficaria ali escondido, ficaria ali sem ninguém perceber. Foi quando a filha da vítima, que viu ali a mãe muito machucada, cheia de escoriações, foi até a polícia e fez a denúncia. E isso, espectador, serve para você também. Nenhum tipo de agressividade, nenhum tipo de ato de covardia deve ficar em silêncio. Você deve sempre prezar pela sua integridade. Se caso isso ocorra com você, mulher, seja quem for da sua família, você deve fazer o seu papel e ir até o posto policial e fazer a sua denúncia. Repórter André Manaus para o TV Rio Grande Alerta.